Pessoal, estou aqui na Funcional Fitness e hoje nós vamos conversar com o Marcos, fisioterapeuta aqui. Ele vai mostrar na prática hoje aqui pra gente o trabalho dele, né Marcos, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, olha, e você? Também, tudo joia. Marcos, o que você vai hoje mostrar pro pessoal aqui? Nós vamos mostrar como se faz uma sessão da microfisioterapia, tá? Só lembrando que como é um resultado pessoal, que ninguém precisa ficar sabendo, então nós vamos apenas fazer uma simulação pra demonstrar pro pessoal o que é a microfisioterapia, porque tem muita gente que não sabe o que é, o que acontece, então nós vamos mostrar aqui que é puramente através da palpação. Ah, que legal. Que mais uma vez falando, não tem nada de espiritismo, não tem nada, é puramente científico o negócio. Isso é muito bom, gente, porque a gente, você vai ver aí, você vai saber como que funciona a microfisioterapia, porque eu antes aqui de conhecer o pessoal aqui da Funcional Fitness, eu nem sabia dessa parte da fisioterapia. Então, mais coisas aí pra gente tá conhecendo e aprendendo, né Marcos? Sim, sempre aprendendo. Sempre, sempre, sempre. Então, pode começar. Então, vamos lá. Nós vamos começar, é sempre através da palpação que a gente faz a microfisioterapia. Nós sempre temos que seguir uma apostila, que é, como já falei no outro programa, é um método francês, tá? E aí a gente tem que seguir a apostila. Então, nós começamos por algum lugar, independente do que a pessoa sinta ou por que ela vem fazer a micro, nós sempre seguimos a apostila, sempre temos um começo e, dependendo do que a gente vai achar, aí a gente vai pra um ponto ou outro da apostila. Ah, tá. Então, não importa qual é a queixa desse paciente, você vai começar sempre da mesma forma. Sempre, sempre da mesma forma. A diferença, o que difere um tratamento de outro é o que a pessoa tem, entendeu? Dependendo da patologia, eu vou pra um lado ou eu vou pro outro, mas é sempre o mesmo começo. O princípio do tratamento é sempre através da palpação. Vai apalpando tudo. É. A gente fala, é um movimento, é um movimento da palpação muito sutil. Que a gente fala que a mão trava no ponto que está travado. Onde está a lesão, que a gente chama, a mão realmente trava. Então, a mão não vai. E é a partir daí que a gente vai descobrindo o que está acontecendo com a pessoa. Então, vamos descobrir o que está acontecendo com o Eduardo. É uma pena não poder falar aqui, né, gente? Mas, então, vamos lá. Então, tá bom. Vamos lá. Bom, a gente sempre segue, começamos pela apostila, sempre da cabeça para os pés, tá? Então, vamos lá. São sempre movimentos muito sutis, tá? Então, neste movimento aqui, ó. Por exemplo, aqui a mão já travou, tá? Eu vou fazer bem a grosso modo para que vocês possam entender. Ó, eu estou fazendo este movimento, tá? Então, isto daqui tem que estar livre, ó. E aqui, ó, a minha mão, ela não fecha, tá? Eu não consigo, eu posso fazer força. Se eu fizer força, ela vai fechar, mas é sutil, ó. A minha mão trava, tá? Ela aqui, ela travou, ela não vai. Então, nós achamos o que a gente chama de ponto de entrada da lesão. Então, a partir deste ponto, aí nós vamos seguir a apostila que tem, ah, se você achou aqui, então você vai percorrer isso daí. Então, a gente sempre acha, assim, o ponto da lesão, da entrada. Aí nós vamos, por um outro lado, achar aonde está o problema. Vamos supor, se a pessoa tem uma dor, alguma coisa, nós vamos achar através da palpação. E decorrente disso, nós vamos estabelecer qual é a patologia e o porquê disso. Tá bom? Então, vamos lá. Então, a partir desse ponto, a gente sempre vai olhando na apostila, achamos. Aí, desse ponto, como nós achamos aqui, aí nós vamos tentar, nós vamos descobrir o que a gente fala se é uma lesão gerada por ele mesmo, ou se é sofrida por algum fator externo. Tá? O que que quer dizer isso? Às vezes, a pessoa, acontece algum fato na vida que ninguém fez nada pra ele, digamos assim, e por esse fato, ele começa, essa lesão entra nele, e ele mesmo começa a gerar a patologia dele. Tá? E o que a gente fala quando é fator externo, é alguma pessoa ou alguém, algum fato que aconteceu isso e conseguiu acometer ele. Tá bom? Então, a gente chama isso de, ou de G ou de F. Tá? É G, é quando é gerado por ele, e de F é quando é sofrido por esses fatores externos. Certo. E depois disso, já pra não ter que parar muito, a gente pode fazer um pouquinho também, existe o fato de ser rápida e lenta. Essa lesão rápida, é quando aconteceu, a lesão já entrou. E quando é lenta, é como se fosse um conta-gotas. Vai picar até surgir a lesão em si. Certo. Tá bom? Então, vamos lá. Então, nós achamos aqui. Agora, nós vamos ver se é inferior, inferior. Se é do lado direito, se é do lado esquerdo, tá? No caso dele, ó, é do lado esquerdo, tá bom? Aí, a partir disso daqui, nós vamos ter que achar o que a gente chama de relê. Note que eu nunca tiro a mão, tá? Porque se eu tirar a mão, eu tenho que começar novamente todo o processo. Porque isso que eu estou fazendo é uma informação que eu estou dando para o cérebro. Então, imagine como se fosse um mapa, o corpo fosse um mapa, e eu tô doendo correndo do mapa. Ó, ela entrou por aqui, passou por aqui, vai até nós chegarmos no ponto final. Então, se eu tirar a mão, essa informação para o cérebro apaga. Aí, nós temos que começar de novo e isso, tá bom? Certo. Tá? Então, nós achamos aqui. Esse ponto que a gente acha, que nós vamos achar agora, a gente chama de relê. Tá? Que é o ponto que vai ser a base de todo o tratamento. Tá bom? Isso, o Eduardo tá quase dormindo aí. Tá bom, claro. Tá aproveitando essa de modelo hoje. Então, por exemplo, essa é legal. Faço todo aquele processo que nós fizemos no início, aí digamos que eu achei controle nesse tipo de controle. O que que é esse controle? Por exemplo, aqui é controle por lesões tóxicas, tá? Então, o que que vem a ser isso? É saber, eu posso falar se a pessoa tá usando droga, se não tá, que tipo de droga ela tá usando, há quanto tempo ela tá usando. Nossa, tudo isso é dado pra você? Eu já tive, inclusive, uma mãe que trouxe o filho, sem o filho saber e realmente... Nossa, você criou um problema na família ou a solução, né? Então, por exemplo, ó, você vem, é como se você estivesse juntando, tá? A gente chama de aproximação. Então, você vem, ó, tá liberado, tá? O correto seria eu ir pro outro lado, porque a gente não pode quebrar, o que a gente chama de casca do ovo. Entendeu? Então, a gente não pode... Dos dois lados. Sempre dos dois lados. Então, você vai do outro lado, faz... Tá livre. Tá vendo? O Du não tá usando droga. Que bom! Mas isso também, às vezes, o que acontece, a gente fala não só da droga em si, tá? Mas, às vezes, é por medicamento. Às vezes, a pessoa toma muito medicamento e esse excesso do medicamento que fica no organismo, que ele não consegue liberar, também começa a fazer mal. E, às vezes, a gente acha que... E aí, eu vou falar, ó, é por causa de uma pomada que você tá passando, é por causa do remédio que você tomou, é por causa da injeção, porque dá pra saber se é remédio que você tomou, se é remédio que você passou na pele ou se é remédio que você tomou por injeção. Então, também isso dá pra saber. Nossa, é o máximo isso, né, pessoal? Bem legal, bem bacana. Tá? Então, é... Você vai fazendo todo esse tratamento. Então, qual que é o... O X do tratamento? Você vai passando por todas essas... Essas partes, essas etapas que a gente fala, pra gente chegar no final. Então, você vem, acha lá a primeira que você faz. A primeira que nós fizemos na cabeça, tá? É... Eu vou fazer pra vocês entenderem melhor. Só que, assim, eu vou fazer por suposição, porque eu já vi que ele não tem, tá? Mas eu vou fazer por suposição pra vocês entenderem como que é a fisioterapia, a microfisioterapia, tá bom? Então, vamos lá. Tá? Então, digamos que nós achamos... Uma bem... Aqui, tá? Achamos esse ponto. Digamos que tá travado. Aí, aqui, eu vou saber se é superior... É... Se é superior ou inferior. Isso são os termos, tá? Então, você vai lá, tal... Ah, é superior ou inferior. Ah, é superior. Digamos isso, tudo vai travando a mão. Ah, é superior. Então, agora nós vamos saber... Desculpa. Nós vamos procurar o que que é. Então, você vem através das vias... Ah, vem aqui. Essa aqui... Que é perto do umbigo e tal. Isso pra vocês entenderem melhor. Ah, é o pâncreas. Tá? O duodeno, digamos. Aí, você vem lá e fala... Ah, você tá com problema do duodeno. Tá. Então, tá. Agora nós vamos... Esse é o começo. Então, é o duodeno, tá. Ah, então, onde que nós vamos achar agora? Aí, dependendo do que você achou aqui... Aí, você vai procurar aqui, tá? Então, por exemplo, nós vamos procurando... Se isso é por hereditário, se isso é por alguma lesão que ele sofreu, se isso é por alguma lesão que ele viu, alguma coisa assim. E nós vamos fazendo todo um processo, tá? Aí, digamos que nós achamos na página... Uma que é bem legal. Só pra vocês entenderem. Hereditária. Então, nós fizemos todo esse processo e vamos achando e falamos assim... Bom, agora é aqui o ponto. Aí, nós vamos achar a hereditariedade. Não, você tá com problema do duodeno por causa de algum problema hereditário. Então, nós vamos achar qual é o problema hereditário. Se é do seu bisavô, do seu tataravô, se é da sua mãe, se é do seu pai, se é... Alguma coisa assim. Aí, nós vamos lá. Você vai sempre seguindo, a gente sempre olhando. Ah, achei. Pô, eu achei esse ponto aqui, tá? Então, vamos ver qual que é o ponto de quem é, tá? Se é do seu avô, se é do seu tataravô, se é do seu tataravô, se é do seu tataravô. Você vai no ponto, sempre através da palpação. Ô, nossa, ó. É o seguinte, cara. Isso daqui é uma herança do seu tataravô, tá? Que herança, hein? É, herança do seu tataravô, porque... Esse problema do duodeno dele, ele tinha, isso é um exemplo, tá? Porque também tinha um problema, o duodeno foi causado por alguma coisa. Porque quando ele, é... A sua avó morreu, ele não suportou a separação e teve, e começou esse problema do duodeno. Então, é assim que funciona. Então, tá aqui, veio dar lembrança, tataravô, bisavô, pai, e chegou nele. E aí, a gente tira daqui e acabou. Nunca mais ele vai ter problema do duodeno por esse motivo. Entendeu? Vocês viram isso? E aí, assim, as pessoas falam, pô, mas como que você sabe por quê? É... Toda célula tem a memória. A gente, simplesmente, nessa palpação, a gente tá perguntando pra célula. Então, a hora que eu chego no ponto que eu vou dar, falar, ó, é isso? Aí, eu pergunto, é... Um exemplo, às vezes, por anos, ele tá com alguma outra lesão, eu chego nos pontos... Vou começar essa aqui desde o comecinho, pra vocês entenderem a datação, tá? Então, pra vocês... Nossa, é muitas, são muitas coisas, hein? E isso pra qualquer queixa que a pessoa tenha, seja uma depressão, ou seja, uma dor na perna. Sim, qualquer que seja, tá? Então... Tá, vamos nessa aqui. É... Você chega na perna, com licença, só um pouquinho aqui, tá? Vamos dizer que aqui, tá? Ah, nossa, ó, o movimento... Vou fazer grosseiramente, tá? Ó, tá livre. Aí, você faz sutil, nossa, ó, tá travado, o movimento não vai, tá? Então, aí, nós vamos procurar. Onde que tá? Porque, como o movimento tá travado aqui, aí, nós vamos procurar onde realmente tá o bloqueio. Ó, ó, tá aqui o bloqueio. Tá? Então, se tá equivocado aqui, aí a gente chama que é o tecido 2, tá bom? Da região A. Esse tecido 2 da região A, por exemplo, é por algum motivo de escada. Tá? Ou ele tem uma escada, ou ele pode ser uma escada, uma trombose, alguma coisa assim. Desculpa. Aí, nós vamos lá e perguntar. Todo o processo achando. Vamos lá achar onde, tá? O que causou. Ah, achamos aqui. Nossa, ó, aqui é o rim. Tá, então, você tá com problema no rim, com uma escada, uma escada, alguma coisa assim no rim. Tá, vamos perguntar quanto tempo? Tá. O que que acontece? Vou fazer grosseiramente novamente. Você aperta. E você pergunta mentalmente. Às vezes eu falo, quantos anos? Mais de 10 e aperto. Se a resposta for positiva, que faz mais de 10 anos, eu não consigo fazer isso. A mão trava. Ela não entra nisso daqui, ó. Ela não, você não consegue. Se é negativo, a mão vai. Ah, é mais de 10, tá. Então, é... Mais de 20? Aí, não, é menos de 20. Aí você vai 10, se pergunta e aperta. 11. 12. 13. 13. 14. Opa, 14 anos. Então, há 14 anos, por um problema, que nós vamos explicar como a gente acha também o porquê disso, tá? Você causou um machucado no rim. Tudo bem? É por isso. A célula vai responder. E aí, todo esse lado, tanto o direito como o esquerdo, a gente acha os projetos, tá? Então, o que são os projetos que a gente fala? São os projetos familiares, culturais, trabalho, estudo, estético e tudo, né, né. Então, nós vamos lá, o projeto, passa todo, a palpa todo lado e acha um projeto, tá? Então, é... Essa parte que todo mundo gosta. Essa parte é responsável pela estética. Então, você vai lá, aí você... Quantos anos? Ah, 15 anos. Então, há 15 anos atrás, ele queria emagrecer e não conseguiu, ficou frustrado com isso, tá bom? E decorrente desses, vamos, 14 anos, que deu 14 para vocês entenderem. Há 14 anos atrás, ele queria emagrecer, não conseguiu emagrecer, ficou frustrado com isso. Essa lesão entrou por um lugar, veio parar em forma de escara, ou seja, em forma de machucado, digamos, uma ferida no rim. Então, esse problema que ele tem no rim, é decorrente há 14 anos atrás, porque ele não conseguiu emagrecer. E isso ficou marcado nele. Então, o que a gente faz? Dá o estímulo e tira para o cérebro e fala, ó, acabou. Aí, com esse desbloqueio, encerra a sessão e a pessoa vai ter algumas reações aí, cada um de um jeito, mas aí ele está curado. Essas reações é de 24 a 48 horas, tá bom? Isso, às vezes, na hora. Tem pessoa que começa a chorar, tem pessoa... Também pode ser na hora. Tudo bem? Tudo. Muito legal. Estou surpresa aqui, que é uma técnica, assim, muito nova, né? É muito nova, não são todos os lugares que tem, são poucas pessoas. Em Jaú, eu acho que nós somos em três ou quatro que fazemos esse tratamento. Muito legal. Se você ficou curioso, quer mesmo até sarar daí de alguma coisa que você tenha, Então, vem aqui, agende uma avaliação aqui com o Marcos e se livre aí, né, desse mal. Sempre. Tem que se livrar. Tem, pelo amor de Deus. Está aí mais uma, né, da fisioterapia para ajudar a gente, a nossa saúde, né, Marcos? Sim. Isso é muito importante também frisar, que eu não sou curandeiro, eu não curo ninguém. Quem se cura é a própria pessoa. Eu apenas acho e aviso, e dou o estímulo, e falo, ó, é aqui. Isso, quando a gente fala para a pessoa, a gente não precisa nem falar. É só dar o estímulo que vai resolver. Mas, pensa que estranho, você vem, deita, eu faço todo esse movimento de palpação, falo, vai embora, pode ir. Não, não, é só ver. Poxa vida, né? A gente fala que o falar é a propaganda da Mica. Exatamente. Então, vem aqui para Funcional Fitness e agende o seu horário aqui com o Marcos também. Marcos, muito obrigada, foi muito legal, muito interessante mesmo. E valeu. Eu que agradeço pela oportunidade. Imagina. Obrigada, pessoal. Beijo para vocês.